Isabela Santoni exibe corpão escultural em Biquíni Cavado, Goiás Deus, notícias, sem mais delongas. Vamos lá, se preparando para colocar a marquinha em dia. A Luíra pousou em frente ao espelho mostrando seu biquíni curtinho e esbanjando o corpo. Ou, zarado, para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira. Uma delas se chama Amagado Jorge Rafaela e a outra é a loja americana. Link logo abaixo da descrição boa. Compras. Neste sábado 19, Isabela Santoni publicou uma série de cliques em suas redes sociais que deixaram seus seguidores de queixo caído com tamanha beleza. Nas fotos, a atriz aparece em frente ao espelho, se preparando para tomar um bronze. Usando um biquíni rosa curtinho e um cinto dourado. Em instantes, os fãs e admiradores da Luíra enxeram os comentários de elogios. Maravilhosa. Comentou um fã a outro patamar. Comentou o outro. O namorado, Caio Vaz, também não se conteve em comentários zero defeitos. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Até a próxima. Fui.